A segunda dimensão básica que nós estivemos comentando é o comprimento. Bem, a ideia de comprimento para nós está sempre relacionada à distância entre dois pontos. É isso? Bem, a gente pode, por exemplo, pegar, se a gente perguntasse qual é o comprimento desse cano, na realidade o que nós estaríamos perguntando é qual é a distância desse ponto, que está nessa extremidade direita, até esse ponto que se encontra na extremidade esquerda. Bem, na realidade, se essa face, extremidade direita, for paralela a essa face, qualquer ponto homólogo que se encontra nessa face tem a mesma distância dessa. Então, nós poderíamos utilizar como unidade de comprimento, um cano de PVC, dois canos de PVC, três canos de PVC e assim por diante. Poderíamos medir a altura, um cano de PVC, dois canos de PVC e assim por diante. Bem, esse material pode degradar com o tempo. Se ele for exposto ao calor, ele pode sofrer algum tipo de dano, esse pedaço de cano de PVC. E poderíamos medir, por exemplo, o comprimento de uma sala de aula, então talvez esse não seja um bom padrão. Bem, mas poderíamos utilizar como unidade de comprimento, esse padrão que aqui está, que inclusive é bastante prático, os pedreiros usam ele, pode carregar no bolso, que é o chamado médio de bambu. O material é bambu, o material é bambu, então não teria degradação, com o tempo teria degradação, mas uma degradação que não seria tão grande. É, quanto um outro tipo de material, né? Bem, qual é a precisão de se utilizar isso aqui como unidade de medida? A gente poderá discutir isso no futuro bate-papo, como nós estamos tendo aqui, mas esse é um instrumento bastante utilizado pelo pedreiro, utilizado por um carpinteiro, utilizado em construções e obras civis, não é isso? Então isso aqui é um exemplo. Bem, ao invés então de se utilizar o cano de PVC como unidade de comprimento, ou essa distância que vai daqui até aqui, que poderíamos ser chamada de polegada ou palmo, foi convencionado pelo sistema internacional utilizar como unidade de comprimento, o metro. E esse metro é facilmente medível dentro de determinadas limitações de precisão, por exemplo, por uma fita métrica, por uma trena. Mas pessoal, também cabe aqui relatar que essa definição de metro, ela é uma definição que servem os princípios físicos e no caso a gente não vai encorrer nessa definição aqui, que seja uma coisa um pouco mais complexa. A gente pode colocar um link no nosso blog para que a gente tenha, as pessoas que tiverem curiosidade vão lá e verifiquem qual é a definição do padrão método. de forma bastante rigorosa, a que está sendo utilizada no mundo inteiro, pelos laboratórios mais high-tech, como se diz na linguagem popular, planeta fora, não é isso? Com certeza. Bem, já que esse tubo de PVC não é então nosso padrão de comprimento, a gente utilizando a nossa fita métrica como padrão, você poderia me ajudar aqui, Manoel, eu vou utilizar aqui essa extremidade e você vai me dizer quantos metros tem esse cano de PVC. Tem aproximadamente meio metro. Ou seja, não chega nem um metro. Não chega nem um metro. Para dar um metro, a gente precisaria de chegar a quanto, Manoel? Você consegue ver aí onde é que está mais ou menos um metro? Chega aqui no meu dedo. Então, para quem não tem noção do que vem a ser um metro, pela definição que nós demos no sistema internacional, um metro é a distância que separa o dedo do alvo do dedo do Manoel. Não é isso, Manoel? Bem, a gente poderia perguntar também qual é o comprimento desse arame. Quando a gente está perguntando qual é o comprimento desse arame, nós estamos querendo saber qual é a distância que separa esse ponto, essa extremidade, dessa outra extremidade. Você pode me dar a mão aqui, Manoel? Tranquilo. Está dando um metro? Um metro não está não, vai dar um submúltiplo aqui, 46 centímetros. 46 centímetros, perfeitamente. E se ao invés desse arame estar esticado, se ele estivesse envergado em forma de um U ou em forma de uma ferradura, nós poderíamos também perguntar qual é a distância entre essa extremidade e essa extremidade? Claro que sim, né? Ao invés de utilizar essa fita, nós poderíamos utilizar também um instrumento desse, que começa aqui em zero e termina em 30 metros, em 30 centímetros, não é isso? E tem umas pequenas divisões aqui, nós estamos vendo que aqui tem um zero, tem um um, esse um é o que, Manoel? São um centímetro. Um centímetro. E entre o zero e um tem dez divisões, não é isso? Cada divisãozinha dessa? Eu seria o menino. Que é um décimo do centímetro, não é isso? Então, a gente pode utilizar a régua e você me ajuda aí, para a gente poder estimar qual é a distância que separa esses dois pontos, essas duas extremidades. São menos doze centímetros. Doze centímetros. Então, essa distância que está separando essas duas extremidades, é o, você acaba de me dizer que está em volta dos doze centímetros, não é? Vamos lá. Vamos lá. Bem, como nós estávamos falando, a dimensão comprimento está sempre relacionada com a medida da distância entre dois pontos. Se eu desejar saber qual é a distância entre essa extremidade do tijolo para essa outra, nós podemos utilizar a nossa fita métrica. Ou seja, a distância entre essas duas extremidades, 20 centímetros. Se desejarmos medir a distância entre esse ponto e esse, a distância tem 10 centímetros. Se desejarmos medir a distância entre esse ponto e esse, aproximadamente 5 centímetros. A dimensão comprimento é importante para que a gente conheça, por exemplo, qual é a área, qual é a superfície que tem essa parte superior do tijolo. Para isso, nós precisamos de conhecer quanto que vale o comprimento, 20 centímetros, e quanto que vale a largura, 10 centímetros. A dimensão comprimento é importante também, se nós quisermos determinar o volume desse tijolo, que tem a forma de um paralelepípedo. O comprimento é 20 centímetros, a largura, 10 centímetros, e a espessura, 5 centímetros. O que acabamos de utilizar e que é largamente empregado na engenharia mecânica é o paquímetro. Enquanto a resolução dessa fita é o milímetro, a resolução desse equipamento, é o equipamento de maior precisão, é o décimo do milímetro. Ele é utilizado, por exemplo, para se medir o diâmetro externo desse tubo de PVC. Que nesse caso, se nós dermos uma lida no valor que ele está indicando, está aqui em 26 milímetros. Ou seja, o diâmetro externo desse tubo de PVC, 26 milímetros. Ele pode ser utilizado também, é bastante prático, para se medir o diâmetro interno desse tubo de PVC. A indicação que nós estamos tendo aqui está em 21 milímetros. A indicação que nós estamos tendo aqui está em 20 milímetros.